Boa noite a todos. Muita alegria, né, Mikossan, de estar aqui de novo com vocês. Sim, muita alegria. Então, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música 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 O objetivo principal é isso, né? Eu lembro da década de 60, 70, 80 também. Sim, sim. Então, é justamente essas músicas que vão tocar para a recordação. A gente passa idade, só que espírito cada vez jovem, né? Sim, sim. A gente realmente rejuvenesce dançando. Porque, na verdade, você consegue observar no astral da pessoa, quem dança, quem canta, é um astral muito alto. É um negócio muito, é uma alegria para nós, né? A Kimura-san, essa é a primeira, só que vai continuar a segunda, terceira também? Espero que vamos continuar. Quero fazer um espetáculo para agradar o pessoal, né? Se eu não agradar, vai ter um problema de, né? A gente fica meio desmotivado. Mas nós vamos trabalhar para agradar o pessoal e continuar, dar continuidade. Mesmo que começou cedo, cinco horas, entrou bastante público, né? Esperava isso? Entrou bastante gente já, esperamos sim. Imaginava todo o público assim? É que hoje, infelizmente, tem outro bairro lá no Totígue, é da Colônia também. Então, existe um pouquinho de divisão, né? Mas isso aí é para todos. Todo mundo, acho que tem direito para trabalhar, né? Sim. Todas são amigos, né? É bom, né? Gostoso, né? São todos os amigos. Então, estamos todo mundo junto. Então, é uma alegria aqui e ali, lá no Totígue também. Amém. 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 Tá muito bonito hoje. O baile tá muito bonito hoje aí, tá? Muita gente, alegria, tudo isso, tá? Parabéns. Aqui Murassan. Tá bom. Aí. Década 60, 70, 80 Yurika-san, você não lembra Década 60, não existia Não, ainda não Mas eu curto bastante As músicas E gosto muito de dançar também Natalia-san Você também não lembra Década 60, né? Eu lembro sim da década de 60 Eu lembro Algumas músicas Muito bom Coronel Kiana dança também? Coronel Kiana dança também? Danço sim Muito bom Faz bem para a saúde Professor de dança Me ensinou a dançar também Tudo bem, professor? É, estamos aqui aprendendo também, né? Mas eu não sou muito É gostoso aqui, né? Uma delícia Todo mundo precisa conhecer aqui Muito bom Jenny, você aprendeu a dançar com seu marido? Foi, foi ele que me ensinou Ele que ensinou? Foi, foi E ele ensinou bastante pessoas hoje, né? Hoje? Não, hoje ele ensina sempre, né? Porque a pessoa Às vezes quer dançar e não sabe E a pessoa aprende com ele Ele tem muita paciência para ensinar Tonel Kiana dança em algum lugar também? Não, só em bailes que nós frequentamos Mas assim Qual música que gosta? Década 60, 70, 80? É, 60, 70, 80 Gostamos de todos E Jenny? Ah, eu gosto de... A rocha E gosto de um bolerinho mais... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Você dançou bastante? Não, pouquinho. Pouquinho. Você lembra a década de 60 ou 70 ou 80? 60. Anos 70. 70, né? Minha época é década de 60 Bastante tempo passou, né? É gostoso de dançar, né? Isso, muito bom, né? Dançou bastante? Estou dançando bastante Juntou bastante amigos hoje? Sim, a gente veio com as amigas também Você é professora de dança? Também não Ah, também não? Só que dança bem, eu vi vocês É, dança muito bem Sempre assim participa para o baile ou flashback? Ah, praticamente a gente está em vários baile, né? Esse baile, na realidade, é o primeiro A gente frequenta muitos outros bailes Por exemplo, do Tig, da Beth, né? Mora em São Paulo? Em São Paulo, aqui é o Bosque da Saúde mesmo O Bosque da Saúde é pertinho, né? Sim, sim, sim Perto do Metrô Saúde Metrô Saúde, eu conheço E eu também moro perto, né? Ah, eu moro Música 60, década 60, 70 Qual música você gosta? Eu geralmente gosto de balada romântica, né? Sim E você? Os anos 80, 90 Anos 80, 90 E eu sou de década 60 60? Sim De bolinha? Dançava bastante Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Diego, você é dançarino, sambista? Sim, eu sou dançarino, sambista, danço forró também, danço um pouquinho de tango Você toca também? Não, eu sou DJ também Eu toco dança de salão e zuque, sou DJ Dança de salão? Isso, dança de salão e zuque São vários ritmos dentro da dança de salão Então todos que estão tocando aqui hoje, eu toco como DJ também Boa noite Boa noite, tudo bem? Seu nome é? Viviane Você é dançarina também? Sim, sim, nós dois somos professores, somos dançarinos Ele é professor? Sim, sim É bom professor? Sim A gente é bom professor lá A gente trabalha com alguns ritmos, né? A gente trabalha com quais ritmos? Zuc Zamba Zamba Forró Bolero Salsa Salsa Soltinha Tudo que é dança de salão a gente trabalha Ritmos latinos também Sim É gostoso dançar, né? É, assim, bom exercício, né? Sim, ele é indicado até pra melhora do Alzheimer, melhora de doenças, previne várias doenças E é bom, né? Pra quem quer se exercitar e não quer trabalhar com a musculação E aí a dança exercita, ela se movimenta, trabalha o corpo e a mente, é muito bom Brasileiro sabe, sabe assim, praticar esporte, dança, música, canto Parabéns, sabe tudo, né? Obrigado, obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Parabéns, né? Como você chama? Eliane Marcelo Valter Suzarte Daniel Julio D'Artagnan San Bastante tempo vocês estão praticando? Quatro anos juntos, trabalhando Quatro anos E senhor é dona de banda, né? Sim, a Eliane é vocalista há 32 anos e nós estamos há quatro anos trazendo música diferenciada, antigas e novas Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado Sim, é a primeira vez que participou para a comunidade Nikkei japonesa? Primeira vez que a gente está participando e estamos surpresos com as pessoas, pessoa muito gente fina, muito prestativa, pessoal dança muito, que a gente se surpreendeu com isso também Sim, eles dançam super bem, né? Muito bem e são muito animados, a gente está surpreso, a banda inteira está surpresa Sim, eu também sou de década 60, eu vim para o Brasil, ano 71, meio século estou no Brasil, só que quando morava no Japão, década 60, já dançava também E o senhor também dança? Eu danço pouco, para falar a verdade, eu acho que estou perdendo para os japoneses, viu? Estão dançando muito Super bem, então agora eu queria saber assim, qual instrumento toca? Guitarra Baterista Aqui é vocalista Vocalista Saxofone Teclado Muito obrigada Banda do皆さんでした, doma, arigatou gozaimashita Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Atenção, já se sugarraram Faz o sorteio de um kit TV Ultiná Da Ivelvo, um kit especial da Ivelvo Da nossa TV Ultiná Tchau, tchau Dchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dança atrai atenções mais do que nunca no mundo todo. No Japão, a dança está no auge da popularidade, já que o breaking será uma modalidade nos Jogos Olímpicos de 2024 de Paris. Espero que o Japão seja um potencial vencedor de medalhas. Narumi, técnica da equipe japonesa para os Jogos de Paris, já ganhou mais de 50 competições internacionais de dança. Sua irmã Ayumi competirá como um dos atletas olímpicos fortes reconhecidos pelo governo. O que me atrai é como me vejo descobrindo um novo eu a cada vez que danço. Na dança, usamos o corpo para nos expressar. Os movimentos transmitem nossos pensamentos, nossos sentimentos. A dança é tanto esporte como um meio de autoexpressão. Por conta dessa avaliação, em 2012, a dança se tornou disciplina obrigatória nas escolas ginasiais japonesas. A aula de hoje é sobre dança criativa. Os estudantes se inspiram nos movimentos de uma folha de jornal. As formas dos movimentos do jornal são quase ilimitadas, proporcionando diversas interpretações. Levante-o verticalmente. Agora mova-o para frente e para trás. Aí vou dançar assim. Não há maneiras certas ou erradas neste exercício. Os alunos são completamente livres para se expressarem como desejam. Pelas expressões das meninas, vemos o quanto elas gostam da aula. Não há regras nem restrições. Os alunos desenvolvem da maneira que quiserem o tema que eu dou. Isso amplia o modo de pensar. Todos adoram esta aula porque se divertem e aprendem sem sentir que fazem trabalhos escolares. A popularidade da dança no Japão levou, em 2021, ao lançamento da Liga D, a primeira liga de dança profissional do mundo. A competição é de nível mundial. E as equipes podem escolher qualquer gênero de dança. A habilidade é o fator que determina os vencedores. A liga se destaca pela neutralidade de gênero. As equipes contam com homens e mulheres. Somente a dança permite expressar toda a gama de diferenças físicas. É um esporte raro em que homens e mulheres competem e treinam juntos. Isso motiva e eleva as habilidades de todos. Como os dançarinos se movimentam de maneiras distintas, os movimentos são belos. E o Ica pertence a uma das principais equipes de breaking. Ela é a esperança do Japão da próxima geração. Após o decepcionante quarto lugar no ano passado, Ica treinou duramente este ano para o evento. Desta vez, estou confiante. Vai ser divertido e acredito que vamos vencer. Atuações impressionantes em testes e semifinais de competições levam a equipe de Ica até a rodada final. Mas Ica não está satisfeita com seu giro de cabeça, uma das técnicas-chave do breakdance. E hoje é a noite da decisão. Seus adversários são do time vencedor do ano passado, que fizeram um desempenho impecável e perfeito. Chegou a hora da equipe de Ica. Eles esperam vencer com seus pontos fortes. Os membros fazem tudo certo e Ica executa um giro de cabeça perfeito. E, vitória, é a primeira vez que vão ao topo da liga. Ter a liberdade de ser criativa e fazer o que quero para me expressar. É disso que eu gosto neste tipo de dança. Liga a dedo Japão, contribuindo para expandir ainda mais a emoção da dança. Liga a dedo Japão, contribuindo para expandir ainda mais a emoção da dança. Boa noite a todos. Você está na TV UTINA, no quadro Minutos, Eliane Amada, que sou eu. E hoje eu vou contar uma historinha que se chama O Menino e Seu Avô. Ela é assim. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e netinho de quatro anos de idade. As mãos do velhinho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passinhos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as bons trêmulas do vovô o atrapalhavam na hora de comer. As ervilhas rolavam no chão. Quando ele pegava o leite, às vezes derramavam na mesa. E o filho e a nora começaram a se aborrecer com isso. E resolveram tomar uma atitude. Então, eles decidiram colocar uma mesinha no canto da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa. Desde que o velho quebrou um prato, sua comida era servida numa tigela de madeira. Sentado ali no cantinho da cozinha, às vezes lágrimas rolavam pelos seus olhos. Mas as únicas palavras que ele ouvia eram palavras de bronca, quando um talher caía no chão. E o menino de quatro anos ouvia tudo aquilo, observando em silêncio. Uma noite, antes do jantar, os pais perceberam que o menino estava sentado no chão, manuseando madeiras. Perguntaram, filhinho, o que você está fazendo? Ah, papai, ah, mamãe, eu estou fazendo tigelas para vocês dois usarem para quando eu crescer. Ouvindo aquilo, os dois caíram em prantos. Pai e mãe começaram a chorar. Naquela mesma noite, o pai e a mãe tomaram o vovô pelas mãos e gentilmente o conduziram à mesa de jantar. E dali para frente, até os fins dos seus dias, o vovô se alimentava junto com a família. Estranhamente, a toalha molhada, a toalha manchada, o garfo caindo no chão, o prato quebrando. Isto já não incomodava mais a família, que sempre comiam com muita alegria, juntinhos. Você viu que bonita lição que uma criancinha de quatro anos deu para os seus pais? Lembrou-os de que um dia, aquele velhinho no canto da sala seriam eles. E o pai dos meninos, os pais lembraram de amar o avô. E quando eles se lembraram do amor, nada mais os incomodava. O leite derramado, a toalha molhada, o prato quebrando, nada mais os incomodava. Então, ame os seus pais, pois eles nos amam mesmo quando nós não merecemos. Não é mesmo? Um bom fim de domingo e uma excelente semana a todos. Tchau! Tchau! Minas-san,今日 no番game, ika-gaでしたでしょうか? 最後までご覧になったでしょうか, Eliana-san? Espero que vocês tenham gostado da nossa programação. E domingo que vem tem mais! Hai, até próximo domingo! Tchau, tchau!